Música 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 Fala, garotos bebês, o que que eu falo? Eu sou o Viet, que parece que, não sei Então é um tal de face cutter aqui Meu Deus, isso aqui devia ser proibido Verdade, pode ficar, mano, você é louco Puta, meu Música Parece que aqui o que a gente tem que fazer é cortar A cara desse nego, porque que tá essa música Muito, focamente Bosta Então parece que nós temos que fazer aqui, ó Desenhar nosso nome Olha a cara dele Música 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 Galera, isso aqui é muito foda Você joga esse jogo, muito da hora Aí já era, gente, beleza, agora nós temos um cara O cara é muito louco, mas também sim sentido, muito mal feito sem lucro Quer dizer que isso aqui também é feito no Paint vai Julioúc segundo options Então galera, parece que o objetivo do jogo é ser completamente trollado ou outra Nossa, que coisa de idiota fazer isso, valeu isso Meu deeees Todos que eu mostrei até agora é Powered by Unity Que isso? Violão Não tenha respeito consigo mesmo Powered in 111 Nossa, que brisa foi essa moleque É, regra 0 Não tenha respeito consigo mesmo, Enter Que merda é essa moleque Que porra é essa moleque O que tem que fazer aqui? Meu deus do céu, olha Que brisa, mano Nossa, mano Que foda Come tudo, come tudo, velho Que brisa é essa? Regra 1 É, putas Coisa da obesidade Beleza, vamos ver então Enter Come tudo, galera Come, come, come Come, 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 come Mano, abaixa essa porra dessa mão Vai, enche essa porra de estômago Come tudo, caralho Come tudo, caralho Com minhas bolas, acho que eu ganho mais, tá ligado? Nossa, é louco que ela é recheada, tá ligado, mano? Tô pro chocolate, eu bato Saia louco Que lixo, velho Isso aqui até é foda, mano Deu Rendeu meia hora de vídeo Eu até se fodei também Sério, que mal Fez cata É isso, galera Falou É isso, galera Falou Não temos mais nada pra gravar Que bosta Nossa, que zoado esse jogo, mano Tô aqui postando, né? Tá ligado? Meu Deus Beleza Gente, assiste aí a série, a campanha, é bem legal Like no vídeo Falou Hehe